Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente fala um pouco mais sobre formas de trabalhar com o nosso espectrômetro de massas para resolver algumas análises que são mais complicadas. Na aula passada a gente trabalhou com a parte de alta resolução. Uma vez que a gente tem esses dados de alta resolução, o que eu posso fazer com esses dados para analisar esses dados de uma forma mais fácil ou permitir visualizar esses dados de uma forma mais interessante. E naquela aula mesmo eu cheguei na discussão de que o que a gente faz quando a resolução não é o suficiente. A gente vai continuar essa aula a partir desse ponto e aí eu vou introduzir com vocês esses métodos de fragmentação que também vão ser discutidos em detalhes nesse curso. Assim como na aula passada, parte do que está aqui foi discutido de forma inicial nas duas aulas de fundamentos que também estão com o link na descrição dessa aula. Se tiver algum ponto aqui que eu passei direto e não foi muito claro, fique à vontade para deixar comentário nesse vídeo também com perguntas que a gente vai responder. Mas eu peço também para dar uma olhada nessas aulas de fundamentos que estão no começo do curso. Como eu havia dito antes nessa questão de alta resolução, não vou explicar isso aqui novamente, está nessa aula anterior sobre alta resolução. Resolução é fundamental, sobretudo quando eu estou trabalhando com moléculas com massa muito grande ou espécies com muita carga, que é o padrão isotópico que vai começar a ficar encavalado. Se eu tenho o espectro de um polímero, por exemplo, de alta resolução, isso aqui é um dado de mal de TOF, como está indicado aqui, eu consigo fazer algumas estratégias para, por exemplo, ter como ver séries de espécies diferentes nesse meu espectro e identificar e quantificar até essas espécies dependendo de como você está fazendo essa análise. Mas tudo isso depende de eu ter variação na estrutura, ou eu deveria falar na fórmula molecular dessas espécies. Eu tenho números de carbonos, hidrogênios, oxigênios, números de espécies diferentes que fazem com que eu tenha uma massa, mesmo que não uma massa nominal diferente, mas uma massa exata diferente. Com isso, eu posso, por exemplo, esse aqui é o exemplo que eu dei na aula passada, identificar compostos da combustão que são inalados pelas pessoas, nesses tipos de fórmulas além aqui, e identificar isso usando alta resolução. Mas o ponto que a gente já começou a discutir um pouco na aula passada é o que eu faço, é que eu corrigi o idêntico, se estava errado, o que eu faço quando eu tenho espécies que têm a mesma massa molecular. Então imagina que eu tenho alguma espécie que está aqui, não vou nem dizer a espécie química, eu tenho ramificações que estão aqui, e eu posso ter uma outra espécie química com a mesma massa molecular, só que eu tenho, não tenho tanta ramificação. A massa exata das duas é exatamente a mesma, porque eu tenho a mesma massa molecular. Como que eu diferencio essas espécies? É aí que entram esses métodos de fragmentação. ou os métodos de MS também que a gente chama. Então qual que é a ideia aqui? Imagina que eu tenho duas espécies, eu estou representando essas espécies, no nosso caso do espectro de massa, pela relação massa-carga, mas aqui o que eu estou medindo é a massa. Eu te dou duas taças, você está vendado, você não está vendo a forma delas, duas taças não, dois vasos, dois recipientes onde eu posso colocar líquidos, para falar de forma genérica. entrego isso para você, entrego uma balança, ou estão usando suas mãos para ver a diferença de massa, e você sabe que um deles é uma taça, eu não te falo qual, mas essa é uma taça, e o outro é uma xícara do jeito que está aqui. Se você colocar na balança, não importa a precisão que você usar, essas duas, esses dois vasos, se chamando assim, têm exatamente a mesma massa. Então, na balança, importa a resolução da sua balança, você não vai conseguir diferenciar isso. Qual que é uma das formas que você pode fazer? Você pode quebrar essa taça, então, essa taça não é isso que está na sua mão, que você não sabe o que é, você pode jogar no chão, joga as duas, e vê quem forma mais pedaço. A taça tem uma construção diferente da xícara aqui, ambas têm a mesma relação massa-carga, no nosso exemplo, temos a mesma massa, mas essa é mais frágil e quebra em muito mais pedaços do que essa que quebra em um pedaço só. Mais que isso, se você der sorte, pode ser que essa daqui quebre e forme um pedaço aqui que tem grande parte da massa, porque a massa da taça está nesse detalhe que ela tem aqui, e isso permite você diferenciar essa taça dessa xícara que está aqui. Então, a ideia de quebrar coisas é isso, se eu tenho esse composto, e eu conseguir quebrar aqui no meio, vou usar outra, vou usar outra cor aqui, mas eu vou entender, se eu conseguir quebrar aqui no meio, eu tenho uma espécie diferente do que se eu quebrar essa daqui. Então, o método de fragmentação permite com que eu diferencie esses isômeros. Como que eu vou quebrar essa taça? Note que eu posso pegar essa taça aqui e jogar no chão, posso pegar essa xícara e jogar no chão e ver que elas quebraram de forma diferente. Ou eu posso pegar um martelo, uma marreta e dar uma marretada nas duas. Talvez eu quebre ambas em pedaços tão pequenos que eu não consiga diferenciar. Ou eu posso pegar um martelo de borracha e bater muito pouco nessa taça que vai trincar e essa xícara não vai nem chegar a quebrar. Então, o que eu estou tentando falar é que tem várias formas de ativar esses íons, várias formas de induzir a dissociação desses íons. Essa aqui é uma revisão muito boa a respeito disso, que eu recomendo que vocês leiam. A gente vai tratar vários desses métodos em detalhes mais pra frente nesse curso, mas o que importa aqui pra mim é que tem várias formas de ativar esses íons, tem várias formas de depositar energia nesses íons. Posso fazer isso com elétron, posso fazer com elétron, mas é uma molécula pra transmitir, posso fazer por colisão, posso fazer por fótons, posso jogar isso na superfície. Tudo isso vai fazer com que eu fragmente. E dependendo do método de ativação, eu tenho fragmentos diferentes, ou eu tenho espécies quebrando extensões diferentes, e tudo isso eu posso fazer pra tirar informação das minhas amostras. Eu não vou falar disso em detalhes na aula de hoje. O que eu vou falar é mais um contexto da dissociação induzida por colisão, que a gente vai chamar de SID, que é Collision Induced Dissociation, ou tem quem chama de CAD, que é Collision Activated Dissociation. Tem mais SID do que CAD por aí, mas são esses dois nomes utilizados. Só voltar um pouco aqui, a gente vai tratar em detalhes o mecanismo, como essa ativação acontece mais pra frente no curso também. Bom, como eu disse, a parte de fundamento explica essa questão de como que esse mestame é feito. Então, num contexto de um... de um... de um quadrupolo, de um triplo quadrupolo que eu tenho aqui, eu tenho a formação da amostra, né, eu tenho a amostra, a ionização da amostra, eu tenho três quadrupolos, eu tenho um quadrupolo que vai fazer a primeira separação, o segundo quadrupolo que vai fazer a fragmentação, trabalhando com uma célula de reação e colisão, e o terceiro quadrupolo que vai fazer a nova filtragem de massas e detecção. Ou eu posso ter um quadrupolo, um ion trap 3D, que aí eu não vou ter essa separação feita no espaço, mas eu vou ter essa separação feita no tempo, e eu consigo fazer diversas etapas disso. A gente também vai ter uma aula prática, né, mostrando como o experimento disso seria realizado. Mas a ideia é, volta lá na aula de fundamento que a gente discute, mas a ideia é que eu tenho uma primeira etapa que geraria um espectro de massas inteiro, então se eu não faço mais nada aqui na frente, esses íons chegam e eu tenho espectro de massa, eu posso ou selecionar um, ou, né, normalmente a gente seleciona um, fragmenta, que eu estou mostrando aqui, de toda a minha amostra, eu já fiz o espectro inteiro, eu resolvo selecionar esse vermelho, fragmenta nesse quadrupolo que eu tenho uma pressão de gás de colisão maior aqui. Ou no EoTrap 3D, eu aumento a amplitude do movimento desse vermelho, ele colide com um monte de gás que tem aqui dentro, um pouco de gás, né, um monte não, porque a pressão é baixa, isso aqui gera fragmentos, e na minha última etapa eu caracterizo esses fragmentos. Então, por que a gente gosta de fazer isso? Tem uma amostra de um monte de espécies, as espécies têm cores diferentes, você precisa de massa carga diferente. Selecionei essa espécie vermelha, mas tem várias outras moléculas que podem ter essa mesma relação com massa carga. Note aqui que, imagina que eu estou com resolução baixa, resolução unitária, que seja. Então eu preciso garantir que essa espécie é, de fato, o analítico que eu estou procurando. Então eu submeto essa espécie a uma etapa de fragmentação, e aí eu sei que ela gera essas espécies que estão aqui. Normalmente a gente conhece como as nossas amostras fragmentam, a gente já determinou isso antes, então eu sei que se eu gero esses três fragmentos, isso deve ser a minha amostra, a amostra que eu estou atrás. Esse é o método comum, vamos dizer assim, de se usar esse MS2, né, que a gente está chamando aqui. Então a primeira amostra é o espectro de massas, ou full scan, que a gente pode chamar, e o MS2 seria depois de uma fragmentação. Mas essa é uma das formas que eu posso usar a fragmentação TANDE, para tirar a informação da minha amostra. Na verdade, eu tenho quatro métodos básicos para utilizar esse triplo quadrupolo, perdão, o ENTRE 3D. Esse primeiro que a gente falou, que a gente chama de Product Ion Scan. ou seja, tem uma mistura, eu selecionei uma espécie no primeiro quadrupolo, então eu falo, deixa passar só 122, isso aqui é 122. Fragmento 122, escaneia para mostrar qual é o espectro inteiro. Então o que eu tenho é os fragmentos que o meu percursor gera quando fragmentado. Eu tenho uma outra forma que é fazer o seguinte, eu não quero identificar qual os íons que o meu fragmento, quais fragmentos, perdão, que o íon que eu te interesse, meu analito, eu vou chamar assim, gera. Vou fazer o seguinte, eu quero saber nessa amostra todo mundo que gera esse íon amarelo. Então imagina que eu tenho um monte de amostra aqui, só tem três aqui nesse exemplo, mas imagina que o vermelho aqui é o único que forma essa espécie amarelinha aqui. Então o que eu falo para o meu espectro de massas? Escaninha, então você vai deixar uma hora passar esse verde. Esse verde vai chegar nesse estágio, vai ser fragmentado. Se ele formou alguma coisa que é amarelo, você vai detectar porque aqui eu só estou deixando passar amarelo. O verde quebrou e formou com azul. Azul não vai ser detectado. O verde não forma amarelo, então eu não vou detectar nada. Fiz a mesma coisa com outra espécie. Quando eu fiz com vermelho, ele forma esse amarelo, então eu consigo detectar esse amarelo no final. Ou seja, eu estou descobrindo todas as espécies que geram esse fragmento específico. Eu já te mostro um exemplo do porquê que isso é interessante, mas você já pode imaginar. Se eu estou com uma série de compostos que perdem um certo fragmento, eu consigo analisar toda a série, saber exatamente toda a série que gera aquele fragmento. Posso usar uma coisa muito parecida, só que ao invés de achar um íon, achar qual é o neutro que eu estou perdendo. E aqui é muito interessante. Espectronos de massa só vêm espécies que têm carga. Tem um experimento muito interessante que foi feito na década de 70, se não me engano, para identificar produtos de reação em moléculas se eles vão por caminho de eliminação ou substituição, que o produto iônico é o mesmo, mas o produto neutro não é. Então o que foi feito é colocar um dedo frio na saída da bomba, na verdade antes da bomba de exaustão, coletar isso por muito tempo, depois analisar essa mistura que ficou ali, para identificar os compostos neutros que são gerados. Mas tirando esses esforços, você não consegue informação do neutro que tem ali. Mas a gente pode trabalhar com o triboca do polo num modo que a gente chama, um modo de perda neutra, perdão, modo de perda neutra. Qual que é a ideia? Eu perco aqui uma espécie iônica, eu formo uma espécie iônica quando eu faço essa fragmentação. Quando eu formei essa espécie iônica, a gente vai discutir os mecanismos disso, mas normalmente eu fragmento o íon, eu gero uma molécula neutra e outro íon. Isso pode variar, depende da análise, da amostra que você está trabalhando. Mas o que acontece é, se eu tenho um íon assim, um vermelho, eu perdi uma molécula aqui, um íon vermelhinho aqui, esse triangulinho aqui, deve ser amarelo para ficar mais claro, mas eu perdi esse triangulinho, ficou para trás como neutro, essa parte da molécula. Se eu tenho outra molécula aqui, e ela perde um íon, que vai ser um íon diferente, mas o que fica para trás é o mesmo neutro, eu tenho correlações entre essas moléculas. Então o que eu posso fazer? Eu posso escanear o primeiro quadrupolo, fragmentar no segundo, e também escanear o segundo, só que desde que esse segundo aqui seja feito esse escaneamento, essa varredura, com delta de massas, em relação a massa-carga, em relação a esse primeiro scan que está aqui. Ou seja, então é uma espécie 100 aqui, eu quero um neutro que seja de 38, por exemplo, estou chutando qualquer valor, eu quero um neutro de 38. Então o que eu vou deixar passar aqui, é 100 menos 38, isso dá 100 menos 38, dá 62, se eu fiz a conta certa, dá 62. Então, eu vou deixar um delta de 62 aqui, para ver esse fragmento passar. Se o fragmento passou, é porque se eu tenho um delta de 62, o neutro que foi formado foi 62. Vem uma outra espécie que não é 100 agora, essa espécie é 200. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou preocupado que ele vai perder esse mesmo neutro de 38, eu vou colocar esse mesmo delta de 62, para deixar passar o fragmento, e o que foi perdido, o delta do que foi perdido, é relacionado a essa perda neutra que está ali. O outro modo que a gente pode operar, que na verdade costuma trabalhar como 2 aqui, eu já explico o porquê, é nesse modo de monitorar reações específicas, ou esse SRM. O que é esse método? Esse método, na verdade, é uma mistura desse primeiro método, do próprio ion scan, com o precursor ion scan. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar um íon específico na minha amostra, e um fragmento específico. Então, imagina que eu estou procurando fazer em uma mistura de fármacos ali, ou uma mistura de drogas, por exemplo, drogas em geral. Eu quero encontrar a cocaína que tem ali. Eu posso pegar a massa carga do precursor da cocaína, do íon molecular da cocaína, ou protonon, depende da amostra, da análise que você está fazendo, fragmentar isso, e ir atrás de um fragmento específico que eu sei que a cocaína gera. Então, isso aqui, para identificar alguma espécie específica, é muito bom. O que pode ser feito também, é o que a gente chama de MRM, que é o monitoramento de múltiplas reações. Você pode também entender isso como MRM. Como é que você faz o MRM? Eu faço isso para cocaína, aí depois tem qualquer outra íon que eu queira identificar na minha amostra, é um outro precursor, com outro fragmento específico. Então, eu faço uma lista de precursores diferentes, um depois de outro. Então, o MRM nada mais é do que o SRM, feito diversas vezes. Para dar um exemplo disso, e deixar tudo muito mais claro. Esse exemplo aqui, eu retirei desse material aqui, que é uma apresentação que a Termo fez, para uma empresa que presta análise, mas é interessante porque tem uns espectros aqui, então isso fica mais claro. Então, profanadrina é um fármaco, ela está com a massa molecular aqui, eu protonei isso aqui no OH, a gente pode discutir um pouco depois por que eu protonei no OH e não protonei no nitrogênio, porque a gente aprende que o nitrogênio é mais básico que o oxigênio, depois a gente discute isso. Mas ela tem uma massa exata protonada já, de 270.18, qualquer coisa. Mas eu não tenho alta resolução, não quero trabalhar com isso com alta resolução, alta resolução já foi outra aula. O que eu posso fazer aqui, então, para identificar essa espécie? Bom, eu sei que ela tem 270, eu estou escaneando, então, um quadrupolo só, normalmente a gente usaria o primeiro aqui, ou não usaria os outros dois, ou usaria o último, tanto faz. A questão é que eu estou usando um quadrupolo só para escanear isso entre 50 e 400. Não tem nada na amostra, chegou em 270, eu tenho esse pico, isso aqui é o padrão isotópico 271, então 270 e 271. Bom, se eu ingitei só isso, conheço o meu sistema, ingitei só essa molécula, estou feliz que essa aqui é a minha orfanadria. Então, esse aqui é um método full scan, que a gente chama, um quadrupolo simples faz esse tipo de análise, detecta quem está chegando no quadrupolo. Detecta não, separa para a detecção. Se eu for fazer, monitorar um íon só, um single ion, que a gente chama, o que aqui foi pedido para o instrumento, é fazer o seguinte, você deixa passar, nesse primeiro quadrupolo, qualquer coisa que seja 269,9, mais ou menos 0,3, ou seja, uma faixa bem estreita. Ou seja, está passando só, aquela amostra, o fármaco, o íon do fármaco que você tem, de 0,6 a 70,2. Não pega nenhum padrão isotópico aqui. Note o que acontece, tem os outros sinais que aparecem aqui na minha amostra. O que é isso? Ruído, sujeira, que vem o de antes, um monte de coisa pode acontecer. Contaminação do solvente, aqui, perdão, aqui, eu deixei passar só uma espécie no primeiro quadrupolo, estou usando o último para detectar. Então, não tem nada, estou detectando o que? Nada, mas eu tenho garantia que não tem nada. Tem um sinal do meu, do meu, analítico que eu estou interessado, do meu íon, e não tem mais nada aqui no espectro. Para que isso é bom? Porque eu tenho um limite de detecção maior, eu tenho uma linha base mais limpa, eu consigo um limite de detecção maior. Então, se eu quero quantificar isso, algumas vezes você quer fazer padrão interno, então você teria que deixar passar outra espécie junto aqui, mas se eu quero quantificar isso, eu posso usar esse tipo de monitoramento de um íon só. Isso também pode ser multiplexado, que é uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, mas é do mesmo jeito que aquele SRM, pode virar um MRM. Eu posso fazer isso aqui com vários íons sucessivamente. Então, eu faço isso por 269.9, com uma janela, faço isso por 381, que eu tenho interesse, 422, uma série de íons que eu posso trabalhar. Bom, se eu tenho esse Product Ion Scan, qual que é a ideia? Eu quero ver quais fragmentos são formados pelo meu analito, analito que eu tenho interesse. Esse é o modo comum, que a gente opera quando faz um espectro de MS2, por exemplo. Então, tenho o meu composto, eu vou deixar só ele passar, por que eu não deixo mais uma coisa passar? Porque eu teria fragmentos de outra coisa, então eu quero só que ele fragmente, geram dois fragmentos que eu estou escaneando e vendo no meu, no meu, no meu último quadro polo. Nesse caso específico, esse fragmento aqui de baixo, com relação a massa-carga 88, não aparece no espectro, né? Isso aqui é 80, isso aqui eu acho que é 100, 88, seria isso aqui. Dá até para ver alguma coisinha ali, mas ele gera muito pouco. Então, eu sei que ele gera muito mais desse 181 que está aqui. E a gente pode discutir isso depois, mas a gente consegue, usando os nossos conhecimentos de química, explicar por que eu gero mais 181 do que 88, né? A questão termodinâmica e cinética envolvida aqui. Mas isso está além do ponto dessa aula. A questão é, por do Ion Scan, então o que eu faço é escolher uma espécie para dissociar, então eu escolho a espécie do primeiro quadro polo, quebro e escaneio o último para poder tirar o espectro de massa. O que eu posso fazer então é especificar uma reação, uma reação, uma dada reação, né? Para monitorar. Então, eu sei que esse composto, porque eu acabei de fazer análise, né? Com o produto Ion Scan, eu sei que esse composto, com relação a massa carga, 269.9, que pode ser a ofenadrina, se for a ofenadrina, perde um certo neutro aí, e gera a relação a massa carga de 181.1. Então, o que eu peço para fazer é, seleciona 270 aqui, lembra que 269.9 é mais ou menos uma faixa, dissocia, e deixa passar só o sinal. Se chegou o sinal aqui no final, isso não quer dizer que eu tenho uma outra espécie, por exemplo, eu tenho uma outra espécie com relação a massa carga diferente. Então, o que eu fiz foi pendurar uma cadeia aqui, tá? Então, eu pendurando uma cadeia lateral aqui. Se eu tenho a mesma fragmentação, eu quebro nessa ligação, se eu quebro nessa ligação, eu vou gerar o mesmo Ion 181. Se eu não estou selecionando aqui no final, perdão, se eu não seleciono aqui no começo, qualquer espécie que gere em Ion 181, eu vou ver chegar no final. Aqui não, aqui eu estou selecionando exatamente essa espécie específica, essa espécie específica de 270, pode gerar esse fragmento específico. Então, eu consigo ter uma seletividade muito melhor com um sinal ruído muito bom usando esse tipo de monitoramento de reação específica. Porque reação, tá? É a reação de fragmentação que a gente está falando. E como eu disse, se eu faço isso para vários compostos, uma série enorme, eu consigo fazer isso como MRM, múltiplas reações. Por que isso aqui é interessante, então? Imagina que eu tenho o meu composto 269, é 270, né? É 269 mais um próton aqui, mais H+. Então, isso aqui é 270, mais 269.9. Se isso aqui passa pelo meu quadrupolo central, fragmenta, eu sei que isso aqui gera 181 e gera 88. Se eu tenho outra espécie com relação à massa carga 269, veio da matriz, alguma outra coisa que acontece de ter relação a 269. Se você tivesse alta resolução, esse 269, 270 de novo, né? Vai ser 270 aqui. 270. Ambas têm 270. Se você tivesse alta resolução, esses 270 não fossem exatamente igual, você conseguiria diferenciar. Mas sem alta resolução, como é que você resolve? Ele é 270 também, mas quando ele quebra, ele gera fragmentos diferentes, porque são espécies diferentes. Então, assim, permite que eu tenha uma seletividade muito melhor. Essa técnica, uma técnica semelhante, é a mesma ideia, mas você usa em CPMS, para quem trabalha com análise elementar, para também aumentar a seletividade da análise. Tem uma aula também sobre CPMS, aqui no canal, que eu vou deixar no link da descrição. Nessa disciplina, a gente trabalha mais com a parte orgânica, mas esses conceitos valem também para essa parte elementar, para CPMS. Então, dá uma olhada nesse vídeo, que está na descrição. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, é esse Percursionion Scan, que a gente chama. Então, qual que é a ideia? Eu tenho espécies diferentes, só que todas as espécies têm esse grupo aqui. É uma classe de moléculas que tem esse grupo. Por sorte minha, ódio quem está fazendo análise, todas essas espécies geram esse íon de MZ84, que está aí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escanear o primeiro quadrupolo, para deixar passar todo mundo. Passa 162, passa 192, ou vai que esses 192 são, né? São exônios, muito bem. Passa 162, passa 192, passa 238, passa 268, quebra. Só que eu estou querendo ver só quem forma o MZ84. Por que que isso aqui é interessante? Porque eu consigo, fazendo isso, saber que todas essas espécies que geram sinal, que passaram e geram sinal, todas elas perdem MZ84. Logo, todas elas possuem esse grupo aqui, pendurado na sua cadeia. Então, elas são da mesma classe de composto, tá? O neutral loss é parecido. Eu tenho esse composto aqui, dá para ver que é a mesma classe de composto. Quando eu fragmento essa espécie, a carga fica desse lado, que é um composto com massa, carga diferente da carga desse, que a carga fica desse lado da molécula, que é diferente desses todos. Mas note que o delta de massas é sempre esse grupo. Normalmente você tem isso, né? Você tem uma fragmentação que você pode gerar a parte com carga e a parte sem carga, né? Dependendo onde essa carga vai ficar. E quem decide isso, de novo, é a cinética e termodinâmica. Dependendo do sistema, tem que pensar na fonte e tudo mais. Mas, voltando, o delta é sempre 84. Então, o que eu posso fazer se eu quero ir atrás dessas espécies que geram íons diferentes? São moléculas diferentes. Mas a perda é sempre relativa a esse mesmo grupo, ó. Eu gero 84. Lembra que essa nomenclatura aqui, para onde está o lado da barra, fala onde fica a carga, né? Então, se eu tenho CH3, CH2, OH, eu corto isso aqui e coloco isso para cá, estou falando que a carga ficou desse lado. Se eu corto isso para cá, estou falando que a carga ficou desse lado, tá? Isso que é essa nomenclatura que está dizendo. Então, se eu tenho sempre um delta de 84, eu posso escanear os dois quadrupolos do meio que continua fazendo dissociação e usar um delta de 84 entre os dois. Ou seja, eu estou pedindo para o máximo falar. Toda vez que tiver um sinal, é porque alguma coisa que passou perdeu 84. Pode ser aquela classe de compostos que eu estou interessado em identificar. E, por fim, o que eu posso fazer é o que a gente chama de um experimento que depende dos dados, né? Data Dependent Experiments, é o jeito que está aqui. Então, eu posso pôr algum gatilho ou condições específicas e um protocolo para ser seguido. Ou ele pode determinar esse protocolo on the fly, enquanto a análise acontece. Então, dá um exemplo mais palpável disso, tá? Uma análise aqui que eu estou fazendo assim, eu estou fazendo full scan. Se nesse full scan eu achei um íon 269, eu devia falar 269.9 aqui, tá o 270, tá errado isso. Ponto 9 de novo. Então, se eu achei um íon 269, eu vou isolar esse 269, o equipamento vai fazer isso sozinho. Imagina que eu tenho uma corrida cromatográfica acontecendo, aparecer alguma coisa em um certo momento com relação ao massacrário 269, ele vai isolar esse 269.9 e vai fazer MS2. Então, o que eu ganho com isso? Eu vou falar, eu tenho um 269 e esse cara gera fragmentos que estão aqui. Gera, por exemplo, 181, se eu não me engano. Deixa eu só voltar para ver que fragmento que era. É 181. Gera 181 e gera um pouquinho de 88. Aí eu vou falar, pode ser a espécie que eu estou procurando, né? Porque eu já tenho um MSMS feito. Eu posso fazer a seguinte conta também. Bom, fiz isso. Se eu tenho um delta, por exemplo, de 84 aqui, eu não sei qual que é o delta, eu não vou conseguir fazer isso, onde é flyer, eu não vou conseguir fazer essa conta agora. Mas se eu tenho um delta de 84, o que você pode fazer é isolar o percursor e fazer MSMS. Então, se eu tenho um delta de 84, imagina que eu estou misturado com essas espécies que estão aqui. Se eu tiver um delta de 84, eu posso pegar essa espécie agora, fazer um MSMS, para ver quais fragmentos que eu gero nela. Então, eu consigo fazer esses protocolos. Ou, perdão que eu me perdi, está aqui. Ou, por exemplo, se gerou um Ion 84, isola o percursor que gerou esse 84 e faz um MSMS para eu poder ver esses fragmentos também. Então, tudo isso eu posso fazer como um protocolo durante a minha análise. Tudo depende de quais analitos você está procurando nessa amostra. Lembrando que, normalmente, você tem isso acoplado com HPLC. Não é necessário, mas, normalmente, você tem isso acoplado com HPLC. E o que eu chamo de on the fly aqui é o seguinte, você pode não determinar nada disso e deixar o equipamento trabalhar o máximo que ele pode. Então, equipamentos muito rápidos, equipamento que tem uma híbridos, por exemplo, o Rib Trap, que a gente falou na aula passada, a parte de determinação de massa exata é mais lenta do que a parte de fragmentação CID, MSMS, MSMS e por aí vai. Então, o que ele pode fazer enquanto um pico está eluindo, automaticamente pegar o sinal mais intenso, fazer MSMS. Se ele achou um sinal que é relativo a algum analito que você pediu para ele, ele pode pegar e analisar dentro desse protocolo ou ele pode fazer isso automático. Faz MSMS, faz MSMS, faz MSMS do mais intenso e vai isolando e fazendo isso enquanto ele tem tempo de rodar a sua amostra. É isso que eu falo no the fly. Define o que ele está medindo enquanto a amostra está acontecendo. Aí depende se você está fazendo uma amostra de rotina para quantificar ou achar alguma coisa ou não. Aí depende realmente do que você está fazendo com o instrumento. Vamos dar um exemplo disso então. Tem essa classe de moléculas, isso é uma molécula específica, mas eu posso substituir aqui, substituir aqui em cima. Tem flavonoides diferentes e flavonoides costumam gerar esse íon de relação à nossa carga 153. Se ele for glicosilado, ele está interagindo com uma molécula aqui, uma exose, então ele está glicosilado aqui, dessa forma, então ele costuma, quando está dessa forma, perder esse grupo aqui embaixo e ter uma perda neutra relativa a esse grupo de 162. Isso aqui está errado, uma massa é uma perda neutra de 172 Dalton, porque perda neutra não tem carga. Que é relacionado a essa perda desse grupo que está aqui embaixo. Você pode olhar nessa referência que ele fala como essas coisas quebram. Então o que eu posso fazer se eu estou trabalhando com essa análise? Fui fazer um cromatograma, passei na minha coluna essa mistura de coisas, meu cromatograma, isso aqui é o tique que a gente chama, tique é de Total Ion Chromatograma. Então eu estou somando todos os íons que saíram no meu espectro, eu estou somando e colocando a soma de toda a intensidade aqui. Se eu pedir, por exemplo, para traçar um cromatograma onde só apareceu um íon de massa carga a 70, vamos supor que ele só apareceu nesse sinal que está aqui, tudo vai estar zerado, só que eu vou ter um pico de 70. Então nota que eu consigo fazer alguma separação usando essa característica do espectrômetro de massa. Se eu tivesse um VVis, eu conseguiria separar pelo combate de onda. E aqui eu estou separando pela relação massa-carga. Se eu tenho massa exata, se eu tenho alta resolução, eu separo pela alta resolução. Isso dá uma ideia de que eu consigo complementar a separação cromatográfica usando um detector por massas. Bom, fiz a análise, olhei esse monte de pico aqui, fiquei desesperado porque eu não sei tudo o que acontece, tem coeluição, sai um monte de coisa junto, não sei analisar isso aqui. O que você pode pedir para o seu instrumento fazer? Em vez de ele fazer um full scan, ele pode fazer o full scan também porque ele normalmente é rápido. Então ele faz o full scan no começo do pico, faz tudo isso, volta, faz outro full scan, você repete essas análises. Você pode pedir para ele o seguinte, bom, eu sei que o Flavonord costuma perder 153. Então faz o seguinte, faz um full scan e depois faz o MS-MS selecionando só 153 que está passando. Então, o que ele está fazendo é fazer um full scan e depois ele só detecta 153. Lembra que você não precisa só escolher uma coisa, você tem frações de segundos se você tem segundos que o seu pico cromatográfico está aluindo, você vai fazer isso em 100 milissegundos, então dá para fazer tudo enquanto o pico está aluindo. Então faz isso, deixa, detecta só quem está formando o fragmento de 153, uma vez você entendeu quem está formando o fragmento de 153, você vai lá e pega o íon pipe que gerou 153, faz um MS-MS para eu poder ver qual que é a perda neutra. então ele sabe quem passou e gerou 153, então ele calcula a perda neutra. Então se eu faço isso, só essa parte que está aqui em cima e peço para ele colocar para mim no cromatograma todo mundo que gera 153, o monte de pico que tem aqui eu jogo fora. Então, por exemplo, esse pico em 30.07 ele some, por quê? Porque ele não é uma espécie que gera 153. Se eu estou procurando flavonoide, eu sei que flavonoide gera 153, essa espécie não é flavonoide, posso tirar ela da minha análise. Bom, já limpei o cromatograma. Aí eu posso ver, tá, gerou 153, mas não teve uma perda neutra de 62. Então essas espécies que não tiveram perda neutra de 62 não estão glicosiladas e não são espécies glicosiladas que eu estou procurando. Então, de N picos que não tem nem separação, tem ombro, é bem difícil analisar esse espectro. eu tenho agora 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tenho 6 picos que eu entendo que são relacionados com a minha, com o meu flavonoide e glicosilado. Então, o que eu fiz é que eu complementei a parte cromatográfica com essa parte de fazer MS também, esses modos de MS também, dependente dos dados. Obviamente, se eu tenho isso acoplado com o instrumento de alta resolução, eu consigo, além disso, ter os dados de alta resolução. Por isso que os equipamentos híbridos têm um grande apelo. O primeiro setor faz a parte de MS, MS, todos esses modos de MS podem ser explorados e a segunda parte que costuma ser um pouco mais lenta faz um dado de alta resolução. Com todos esses dados eu consigo ter uma identificação muito maior da minha, ou uma capacidade de identificar muito melhor para fazer a identificação da minha amostra. Nota também que isso permite que eu tenha uma separação cromatográfica não tão boa assim. Então, eu posso começar a fazer separações cromatográficas muito rápidas, não tão perfeitas para separar grandes grupos que eu tenho na minha amostra, só limpar um pouco a minha amostra e fazer toda a filtragem usando esses métodos que a gente tratou, tanto nessa aula quanto na aula passada de alta resolução e de MS também. Então, dependendo aonde você estiver, se você tiver um congresso peitamento de massa vai ouvir muita gente falando que a cromatografia não precisa ser muito boa porque você resolve tudo isso com massas, mas o massa já tem esse poder de separação. É claro, quanto mais limpa a amostra chega, melhor é trabalhar com ela. Mas o que isso permite fazer é que eu use outros métodos de separação temporal porque se a gente for pensar nisso, a única coisa que eu quero que a minha cromatografia faça é espalhar esses íons aqui no tempo. Então, só para ter ideia, isso aqui é zero, a escala está cortada aqui, mas isso aqui é 20, 21 e pouco. Então, aqui eu tenho 20 minutos e aqui eu tenho mais ou menos 40 minutos. Isso é um tempo de análise cromatográfica ok. Dá para melhorar isso aí. Mas o importante é separar esses sinais no tempo. É isso que a cromatografia fez nesse caso aqui porque o Massas é que a gente usou para de fato filtrar. Eu poderia fazer uma separação não tão boa num período de tempo menor se eu usar, por exemplo, mobilidade iônica diferencial que a gente vai tratar no curso também lá para frente. Eu separo esses sinais por uma característica que é ortogonal a espectro metrida de massa, a ortogonal em relação massa-carga e aí posso usar a relação massa-carga para também melhorar e filtrar esses sinais. Bom, em resumo, são esses os modos de operação que você tem num triplo quadrupolo ou num E-Trap 3D ou dependendo do tipo de instrumento. Alguns instrumentos híbridos têm configurações específicas, mas esse é o tipo de experimento que a gente pode fazer. Como isso é feito, se é feito no espaço, se é feito no tempo, o tipo de de organização, de organização não, perdão, o tipo de ativação também pode ser discutido, mas essas são as formas básicas de operação desses instrumentos e aí você tem instrumentos diferentes, tem um pentacodrupolo, dá para fazer outro tipo de experimento, mesmo na minha Trap 3D que eu consigo várias etapas e aí eu tenho outros métodos, outras montagens, vamos chamar assim, que podem ser realizadas. Mas isso aqui é o geral. Bom, resumindo então o que a gente falou nessa aula e na aula passada. A gente tem espectro na direita de massas, eu posso usar alta resolução, resolve um monte de problema, os instrumentos costumam ser caros, mas eles permitem com que eu tenha acesso a separação de espécies muito melhor, eu separo a massa, tem uma resolução muito mais alta. Algumas vezes, se eu tenho a mesma composição, resolução infinita, não vai resolver, nem seria possível, mas ela não vai resolver mais o que existisse, por quê? Porque as espécies têm exatamente a mesma massa dentro da precisão que a gente consegue medir. Então eu preciso fazer outros métodos, e aí temos todos os métodos de fragmentação. Esses métodos de trabalhar apontando em EMS são os mais comuns que a gente usa bastante para identificação e quantificação. Existem outros métodos por aí, mas a gente vai tratar isso também um pouco nas outras aulas. Como essa fragmentação é feita, como é o mecanismo disso, a gente também trata em outras aulas desse curso. Bom, a respeito disso era isso que eu tinha que falar na aula de hoje. Até logo, se vocês tiverem qualquer dúvidas, deixe nos comentários, dá uma olhada aí se na descrição tem alguns vídeos interessantes como indiquei, e bons estudos. Até mais.